Música Oferecimento Autoescola Cruz da Menina Você na direção certa Terça-feira dia 27 de novembro Vamos meditar o Evangelho de São Lucas no capítulo 21 Versículo de 5 a 11 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas, glória a vós, Senhor Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo Que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas Jesus disse Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra Tudo será destruído Mas eles perguntarão Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu Cuidado para não ser desenganados Porque muitos virão em meu nome Dizendo, sou eu E ainda O tempo está próximo Não sigais essa gente Quando ouvidos falar de guerras e revoluções Não fiqueis apavorados É preciso que estas coisas aconteçam primeiro Mas não será logo o fim E Jesus continuou Um povo se levantará contra outro povo Um país atacará outro país Haverá grandes terremotos Fomes e pestes em muitos lugares Acontecerão coisas pavorosas E grandes sinais serão vistos no céu Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Não ficará pedra sobre pedra Hoje escutamos com assombro A severa advertência do Senhor Admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra Essas palavras de Jesus Situam-se nas antídodas De uma denominada Cultura do desprezo Ou de um progresso indefinido da humanidade Ou se preferirmos de uns quantos Cabecilhas técnicos, científicas E políticos, militares Da espécie humana Em evolução Desde onde? Até onde? Ninguém sabe Nem pode saber Com excepção Em última análise De uma suposta Matéria eterna Que nega Deus Usupando Dos seus atributos Como tentam fazer-nos Comungar Com rodas de moinho Aqueles que recusam Comungar Com a finitude E precariedade Próprias Da condição E também nos garante Não será logo o fim O que Por um lado Quer dizer Que dispomos De um tempo De salvação E que nos convém Aproveitá-lo E por outro lado Que de qualquer modo O fim virá Sim Sim Jesus virá Julgar os vivos E os mortos Como professamos No nosso credo Leitores De tantos Meditando O evangelho De hoje Queremos Como irmãos E amigos Em uns versículos Mais adiante Do fragmento Que agora Comento Jesus anima-nos E consola-nos Com estas palavras Que em Deus E em seu nome Vos repito É pela vossa perseverança Que conseguirei salvar A vossa vida Respondendo com a energia De um hino cristão Da Catalunha Exortamos-nos uns aos outros Perseveremos Pois já tocamos o céu com a mão Perseveremos Pois já tocamos o céu com a mão A imponência do templo De Jerusalém Não impressionava Jesus As belas pedras Os ex-votes Que o adornavam Não passavam De uma exterioridade Seu fim se aproximava A pregação de Jesus Contra o templo Situava-se Na tradição Dos antigos profetas De Israel Que o desmistificaram Anunciando-lhe A destruição O templo Podia vir Abaixo Pois havia perdido Com a finalidade Passando a cobertar As injustiças cometidas Contra o povo O Deus de Israel Fora substituído Pelos ídolos Não tinha sentido A cobertar Com a capa da fé O idolatria Desenfreada Com sérias consequências Para a vida Do povo pobre A situação Não era muito Diferente No tempo de Jesus O templo É o sacerdócio O templo E o sacerdócio Estavam Sobre o domínio De uma aristocracia Pouco preocupada Com os pobres Do país O templo Não era mais A casa de Deus Verdadeiro E sim de falsos Deuses Que não questionavam A injustiça Cometida Contra os indefesos Nem a marginalização Em que se encontrava Grande parte Da população Era os deuses Dos privilegiados E beneficiados Pelo sistema Portanto Não era o Deus Do reino Anunciado por Jesus A destruição Do templo O eliminaria A falsa segurança Religiosa De muita gente E evitaria Que se servissem Do nome de Deus Para cobertar Maldades Cometidas Em nome da fé É blasfêmia Fazer o Deus Verdadeiro Compactuar Com a injustiça Com a injustiça Deste povo De tal maneira Que muitos Ficaram presos A beleza Do templo De Jerusalém E esqueceram De ver E entender A grande magnitude Que era A pessoa De Cristo São João nos apresenta Três idas De Jesus A Jerusalém Diferente Dos sinós Que apresentam Apenas Uma vez De Jesus Em todos Sobressai O desejo E que as pessoas Descubram em Cristo Verdadeiro Templo De Deus A todos Um feliz E abençoado Dia Oferecimento Autoescola Cruz da Menina Você Na direção Certa O desejo De A Diferente 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 A Diferente A Diferente